Essas decisões têm sido tomadas, ainda que injustos tenham sido soltos, ainda que tudo esteja conspirando, contrário à justiça, Deus é soberano, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não temas, mesmo não mudando da perspectiva social, econômica, política, mesmo as leis sendo aprovadas, contrariando a fé e a justiça, não precisamos temer, nosso mundo não é daqui, nosso reino não é daqui, e se nós precisamos...